Tu és Senhor, exaltado sobre a terra. Tu és Senhor, sobre a terra e o céu. Tu és Senhor, exaltado sobre a terra. Tu és Senhor, exaltado sobre a terra e o céu. Te salvamos, Te salvamos. Te salvamos, Te salvamos. Ó Senhor, Te salvamos. Te salvamos, Te salvamos. Te salvamos, Te salvamos. Tu és Senhor, sobre a terra e o céu. Tu és Senhor, exaltado sobre a terra. Tu és Senhor, sobre a terra e o céu. Quero ouvir a igreja bem forte. Te salvamos, Te salvamos. 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 Amém. Amém. Exaltamos. 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 Oh, Senhor. Exaltamos. Exaltamos. Aleluia. Exaltamos. Exaltamos. Aleluia. Reba seus braços de louco, igreja. Oh, Senhor. Senhor. Te exaltamos. Exaltamos. Oh, Senhor. 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 Lançar para a donna-sein, Encan-la-de-la-o-shan-la-i-la-i.